Filosofia e Religião na Visão Espírita, Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. E hoje, estou aqui muitíssimo bem acompanhado do meu amigo, mestre e professor, Marcos Alberto Demari. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar com você aqui no Analisando os Fatos. Vou aproveitar já que o Marcos começou a falar. O Marcos, como eu disse, é o meu professor aqui na rádio. Quando eu entrei, me ajudou muito, me ensinando como me portar, como falar. Sempre foi uma pessoa muito importante. O Marcos continua aí firme e forte com seus programas na rádio. Vamos divulgar aí, vamos aproveitar. Claro, claro. Divulgação é a alma do negócio. Com certeza. Continuo, sim. Faço parte da equipe do Debate na Rio da quinta-feira. Só que agora nós estamos obedecendo a uma escala, né? Que, graças a Deus, temos vários companheiros e companheiras podendo participar. E mantenho o programa Destaque na Imprensa Espírita, que vai ao ar todos os domingos, às 10h40 da manhã, com as repetições aí ao longo da semana. E também o programa Mediunidade e Obsessão, que vai ao ar também aos domingos, às 5h da tarde, com reprises também em outros dias e horários. É, lembrando que esses programas também estão disponíveis no site da rádio, né? No site da rádio. Você pode ouvir a qualquer momento. A qualquer momento. Então, Destaque na Imprensa Espírita e o Mediunidade e Obsessão. Como o tema hoje era muito complexo, muito difícil, eu pensei, eu tenho que chamar alguém preparado para falar sobre esse tema. Falar sobre perdão e ainda mais envolver... A matéria que nós vamos trazer não é fácil. Então, o Marcos vai nos ajudar muito a entender um tema tão difícil e complexo para qualquer um de nós. O nosso programa Analisando os Fatos, ele tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Então, você... O canal está aberto, você pode ligar, né? Participar. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. A Sheila vai atender vocês. Vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. Pode também participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Pode até enviar mensagem por e-mail, que chega para a gente também. O site é www.radioridejaneiro.am.br. Lá no menu, você vai ter um link para poder ver ao vivo pelo site. Ou se você tiver com seu smartphone, tablet, você também pode ir lá no menu do site e clicar em Ouça ao vivo. Então, não precisa mais de aplicativo para ouvir a rádio. Isso é muito bom, Marco. Com certeza. A pessoa pode ouvir a rádio de qualquer lugar do mundo entrando no site. Isso. Então, ficou muito bom mesmo. Acabou aquele problema do aplicativo parar. Só se der problema no site. Fora isso, vai funcionar perfeitamente. Você que está aí nos ouvindo pelo 1400 AM, KHz, um grande abraço. O pessoal do Rádio de Pilha, a audiência é fortíssima do Rádio de Pilha. O pessoal sempre manda, ó, eu escuto do Rádio de Pilha. Então, ó, palmas para o pessoal do Rádio aí, ó. Claudinho sempre homenageando o pessoal do Rádio de Pilha. E, claro, também agradecer a grande audiência aí do Facebook. O Marco já estava divulgando durante a semana. O Facebook tem essa vantagem também, né? A gente divulga o tema com antecedência. Muita gente já deixou relatos que eu vou ler hoje aqui. Relatos impressionantes de situações que passaram, em que foram colocadas à prova na questão do perdoar ou não perdoar alguém que lhe fez um grande mal. Então, vou trazer esses relatos que já estão já conosco. E você pode continuar mandando mais relatos. Eu vou ler a matéria, que é uma matéria do Globo, uma matéria bem recente. Todo mundo acompanhou o drama dessa família. E você também vai poder participar. E nós pedimos sempre curtindo, comentando e, sobretudo, compartilhando o programa para que mais e mais pessoas possam ter acesso a este tema tão relevante que nós vamos tratar. A matéria é uma matéria do jornal O Globo, portal da internet. O título é o seguinte. Pais de bebê que sobreviveu após mãe ser baleada dizem que perdoam o atirador. A mulher de 33 anos estava no oitavo mês da gestação, quando foi atingida por um tiro durante um assalto em Belfor Rocha, na Baixada Fluminense. Todos nós acompanhamos essa história comovente e, junto com o marido, o pai, ele pedindo orações na televisão e todo mundo envolvido nessa corrente, tanto pela criança, que saiu do ventre da mãe de uma forma tão difícil, tão trágica, e a própria mãe, que ambos ficaram em um estado gravíssimo, segundo os médicos. Mas, como dizem os espíritos, que a gente só morre quando chega a hora, e é verdade. Tanto a mãe já está bem dando entrevista, quanto a criança vem se recuperando, surpreendentemente, para os próprios médicos. Já está ganhando até peso. A matéria diz o seguinte. Os pais do bebê Antônio, que nasceu prematuramente após a mãe ter sido baleada durante uma tentativa de assalto no último dia 13, em Belfor Rocha, na Baixada Fluminense, afirmaram que esperam encontrar o atirador um dia para poder perdoá-lo. É isso mesmo que você está ouvindo. Tanto a mãe quanto o pai, eles desejam, segundo diz aqui a matéria, a entrevista que eles deram, encontrar a pessoa que atirou neles e acabou baleando esta mãe e criando toda essa situação para poder dizer que perdoam. E continua. O casal está na expectativa da melhora do filho para que a mãe possa amamentá-lo. O menino está internado na UTI neonatal do Hospital de Clínicas, Mário Leone, em Duque de Caxias. A Michelle, que é a mãe, diz o seguinte. Está perdoado. Afirmou a Michelle, Ramos da Silva, de 33 anos, que nesta quinta-feira acordou pela primeira vez em casa junto com a família. Já seu marido, corretor de imóveis, o Alassar Aújo, disse ter esperança de um dia encontrar o atirador e vê-lo também pedindo perdão a Michelle. Ele diz, Não sei quando será. Pode ser daqui a um mês ou daqui a 20 anos. Mas eu tenho a esperança de que um dia ele aparecerá e pedirá perdão. E nós o perdoaremos. Existe um Deus que cuida e transforma quem sabe a gente mostra a ele esse caminho. Disse o Alassar Aújo, que é o pai do bebê. A família é evangélica da Assembleia de Deus. Então nós vemos aí o quanto a religião é importante e nós da Rádio Rio de Janeiro sempre exaltamos a questão da importância da religião na vida do ser humano. E não importa qual a religião. Importa que você tenha a busca espiritual. Seja você evangélico, seja você católico, seja você espírita, umbandista, candombescista, hinduísta, budista, não importa a sua crença religiosa, mas o quanto ela é importante na possibilidade de transformação da nossa experiência na vida humana. Porque quem tem uma visão espiritual como esse casal aqui consegue entender verdadeiramente a mensagem de Jesus. E aí, Marcos de Amário, recebemos já uma avalanche de comentários no Facebook, muita gente colocando sinceramente, muitos ouvintes nossos, amigos da rede social, colocando, olha, eu não perdoaria, eu não consigo. Outros falam até que se vingariam. E algumas pessoas trazendo relatos emocionantes de que já passaram por situações semelhantes e perdoaram. Marcos, como tratar um tema tão difícil, tão denso, que mexe tanto com a gente, porque é uma coisa que a gente está aqui falando sem estar envolvido na história. E se fosse um filho nosso, como proceder? Sem dúvida, Eduardo, que é um tema que mexe muito com todos nós, ainda mais aqui no nosso Brasil, em que nós estamos vivendo uma violência urbana muito grande e não apenas nos grandes centros urbanos, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, porque isso vem se espalhando, na verdade, pelos municípios brasileiros. Nós temos aí uma questão muito grave e profunda que eu vou chamar de estrutura moral da sociedade. Como que nós formamos essa estrutura através das últimas décadas? Porque tudo isso está acontecendo porque nós ainda não nos entendemos enquanto almas imortais, enquanto irmãos, enquanto filhos de Deus e da necessidade de nos educarmos para fazer a escolha pela paz e não pela violência como tem acontecido, que é um grito, na verdade, contra essa injustiça social, todos esses desmandos que vêm acontecendo em todos os níveis. E você fez uma colocação muito boa. Uma coisa é você aqui estar no estudo da Rádio Rio de Janeiro, falando teoricamente, e outra coisa é acontecer com você. Então eu vou lembrar um episódio acontecido comigo, que já tem praticamente uns 30 anos que ele aconteceu, em que eu estava dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu estava voltando da casa da família da então minha noiva, hoje a minha esposa, e quando moro no bairro da Penha, e quando eu desci do ônibus, já era meia-noite, portanto, já estávamos entrando no 25 de dezembro, o Natal, e eu fui abordado por um rapaz que anunciou o assalto, e ele estava armado. E alguma coisa me impulsionou a puxar conversa com ele. E eu comecei a conversar com ele, desejei Feliz Natal, e já é Natal, né, é, tal, não sei o quê. Na época, eu fazia todo um trabalho de evangelização e promoção social na comunidade da Vila Cruzeiro, que faz parte do tão famoso complexo do alemão ali na Penha. E ele, então, tentando, claro, me colocar medo, já que estava tudo meio deserto, disse, não, porque eu sou aqui da área, nós estamos sendo vigiados aqui agora, e eu, tão acostumado com isso, eu também sou da área, que eu faço o trabalho lá da Vila Cruzeiro, aí ele ficou assustado, né, falou, opa, como é que é isso? Não, mas eu faço um trabalho do bem, assim, assim, ah, é, e tal, e fomos conversando, fomos conversando e ele não fazia o assalto propriamente dito. Até que eu disse para ele que precisava me despedir, que a forma que eu tinha que ir para casa e tal, e aí que ele se tocou da situação, não, me mostra aí sua carteira e não sei o quê e tal, pegou lá os meus trocados e eu tinha lançado, Eduardo, o meu primeiro livro, que é o É Preciso Amar, que está até saindo aí em quarta edição agora. Foi bom que você já pôde exercitar o livro, entendeu? Eu estava vindo, além da visita ali aos familiares da minha noiva, eu estava vindo também de uma palestra sobre Jesus no Centro Espírita e eu tinha levado, né, o livro comigo, então eu estava com alguns exemplares comigo dentro de um envelope, aí ele falou assim, bom, tudo bem, atravessa a rua, não olha para trás, eu falei, não, mas antes disso, eu vou lhe dar um presente, eu sou escritor, aí puxei o livro e entreguei para ele e ele olhou, né, o título, hum, É Preciso Amar, é, falou, eu vou deixar aqui do lado do meu 38, porque ele estava armado, foi, então que traga a paz aí para o seu 38, vai, 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 não olha para trás, eu fui, e depois realmente quando eu cheguei em casa eu fiz uma prece por ele, não fiquei abalado, nada disso, eu entendo a situação, é claro, podia ter levado um tiro, é, poderia, mas o acaso não existe, as coisas só nos acontecem quando realmente elas têm que acontecer, as provas dentro da nossa existência, elas só vêm até nós quando há uma necessidade efetiva disso, e lembrando que aquele que comete a violência, ele não reencarnou para cometer essa violência, isso é contra os desígnios divinos, Deus, na sua perfeição, na sua sabedoria, na sua bondade, jamais chamaria um filho dele, assim, meu filho, vem cá, você vai ter que reencarnar, tem lá o casal, lá na Baixada Fluminense que precisa passar pela prova X, então eu vou colocar aqui no seu planejamento reencarnatório, para você virar um bandido, tá, e no dia X você vai lá e vai dar um tiro nela, isso não existe, o que existe é livre arbítrio, a nossa liberdade de fazer escolhas aqui na jornada terrena, ele fez a escolha, não pelo bem, mas pelo mal, mas é um espírito, como todos nós, e destinado a perfeição, ou seja, um dia, ele vai alterar a sua caminhada, assim como aquela pessoa que adora fofocar a vida alheia pelas redes sociais, um dia, vai começar a falar só do bem, espalhar só coisas boas, isso é para todos nós, então não existe essa fatalidade de que ele estava predestinado para fazer isso a você, agora, só vai acontecer com você, se realmente você tiver que passar por essa determinada prova ou por essa expiação, então, eu conheço muito bem esse tipo de situação porque já aconteceu comigo, graças a Deus, ele não disparou, ele não atirou, mas nós sabemos que nesses momentos de um assalto, ainda ganhou o livro, ainda ganhou o livro, não sei se ele leu, mas nesses momentos de assalto, ele está muito nervoso, ele tem que agir muito rápido, muitas vezes está drogado, e às vezes ele não tem nem consciência do que está fazendo, e aí entra essa questão, então, de você perdoar o que ele fez com você, lhe atingindo diretamente ou um seu familiar querido que foi o caso, porque era grávida, ela levou tiro na cabeça, mas eu estava lendo aí a reportagem, impressionante, porque a bala atravessou o cérebro dela, mas sem atingir nenhuma área letal, nada, por isso que ela está praticamente sem sequelas, teve que ser feito o parto imediato, que foi prematuro, a criança sofreu muito, porque ela perdeu muito sangue, até poder chegar no hospital, muito bem, e agora, perdoá-lo? Como é que eu vou fazer isso? Mas primeiro nós temos que lembrar que todos somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, nós somos irmãos, como dizem os nossos benfeitores espirituais, o companheiro apenas está equivocado, ele é uma alma doente, desequilibrada, mas que um dia vai entender a lei de amor, porque é a lei de amor que nos rege, e nós precisamos também entender que quando você não perdoa, que você diz eu não posso perdoar, não tem como, jamais perdoarei, e etc, etc, você começa a carregar consigo mesmo o peso da mágoa, do rancor, e esse peso começa a lhe dar um desequilíbrio afetivo, emocional, espiritual e orgânico, porque ele, ele vai continuar a sua vida, ele não está sensível aos apelos do amor, que faz parte da lei divina, mas eu já estou, então eu é que preciso exercer essa compreensão maior, e lembrar que não perdoando, eu viro que a Juna de Angeles muito bem coloca através do Divaldo Franco, eu vou virar um caminhão de lixo emocional, que me atinge profundamente, que vai me desequilibrar totalmente, e lembrando que a vida continua depois da morte, e Jesus foi muito claro, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, ou seja, aqui, na terra, enquanto estivermos encarnados, mesmo que você não o encontre mais, você não saiba mais o que aconteceu com ele, para que não venha a sua desencarnação, que é o que fala aqui na matéria, eles estão perdoando, independente de encontrá-lo ou não, eles até gostariam de encontrá-lo, para que ele também soubesse que eles o perdoam, e desejam que ele transforme a vida dele. Exatamente. E a gente tem uma história aqui parecida, que aconteceu recentemente, que todos vocês acompanharam, todos os ouvintes, aquele atropelador em Copacabana, bem lembrado, a criança de oito meses também veio a óbito, estava nos braços da mãe, e a mãe deu entrevista já à família, dizendo que não perdoa, então, duas histórias difíceis, mas mostrando que para uma família o perdão é uma realidade, para outra ainda não, e a gente respeita, porque a dor dessa família é muito grande. Nós temos que compreender que cada caso é um caso, e que nós não podemos simplesmente forçar o perdão, é dizer, olha, está vendo, como a vida continua depois da morte, nós somos filhos de Deus, etc, etc, você tem que perdoar, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua compreensão, cada um está no seu determinado grau de evolução, e nós chegaremos lá. Allan Kardec tratou do tema já em O Livro dos Espíritos, se nós pegarmos o capítulo 11 da terceira parte, que é justamente, são as leis morais, o capítulo 11 é a lei de justiça, de amor e de caridade, o item caridade e amor ao próximo, desse item, nós precisamos destacar aqui uma questão, que é a 887, com a sua inteligência, com a sua lógica, Kardec indaga dos Espíritos, disse Jesus, amai mesmo vossos inimigos, ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os Espíritos, de fato, não é nada fácil para nós, e você não conseguir amar o inimigo parece uma coisa natural, os Espíritos benfeitores da humanidade responderam a Kardec, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado, não foi isso que Jesus quis dizer, amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem pelo mal, por este meio nos tornamos superiores a eles, pela vingança colocamos-nos abaixo deles, é claro que nesse caso aqui o casal perdoa, mas óbvio que o amor a esse companheiro que atirou não será o mesmo amor que eles têm ao filho que foi que teve que ter o parto prematuro são coisas diferentes mas Jesus foi muito claro você não pode se igualar a ele desejando a vingança ao dizer que não perdoa que ele vai ter que responder por isso seja aqui na lei humana na lei divina que ele tem que sofrer etc, etc você se iguala ou até mesmo se rebaixa em relação a ele ele lhe fez o mal certo então faça o bem a ele esse é o discurso de Jesus é isso que nós precisamos realizar não é fácil com toda a certeza que não é fácil que mexe muito a gente está falando aqui de casos dramáticos mas se nós formos parar para avaliar apresado ouvinte Marcos a gente tem dificuldade em perdoar até mesmo questões menores sem dúvida às vezes um amigo comete algum equívoco contra nós e nós ficamos profundamente magoados paramos de falar paramos de procurar essa pessoa o que demonstra em que em termos de evangelho de Jesus nós ainda estamos muito distantes desse verdadeiro perdão porque se nas menores coisas ainda é tão difícil imagina uma situação dramática como essa que nós lemos aqui de uma família atingida pela violência e que consegue dizer que mesmo após isso tudo que perdoa aquele que causou essa tragédia é sobre isso Eduardo vai valer a pena assim depois aqui do nosso intervalo nós abordamos também o evangelho segundo o espiritismo lá no capítulo 10 que bem-aventurados aqueles que são misericordiosos nas instruções dos espíritos nós temos duas mensagens espirituais sobre o perdão das ofensas uma dada por Simeão na cidade de Bordeaux no ano de 1862 e a outra mensagem do Espírito Paulo o apóstolo dado na cidade de Lyon no ano de 1861 e eles vão entrar justamente nessa questão não dos grandes dramas mas dessas questões do nosso dia-a-dia do relacionamento interpessoal com amigos com familiares e que muitas vezes pela falta do perdão nós acabamos criando um tumulto enorme na nossa própria existência e no relacionamento com os outros na volta do intervalo a gente vai trazer aqui algumas participações alguns testemunhos de pessoas que passaram por situações semelhantes e que vão nos ajudar a mostrar que é possível sim perdoar então já voltamos pequeno intervalinho já voltamos com o programa Analisando os Fatos Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Clínica São Clemente a mais nova clínica popular de Botafogo com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família através de profissionais experientes e especializados a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas exames procedimentos reabilitação e terapias além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho venha nos visitar rua Barão de Lucena número 81 Botafogo de segunda a sexta de 8 às 19 horas e sábado até o meio-dia mais informações pelo telefone 2286-4600 ou pelo site www.clinica.com.br médico responsável Dr. Jamil CRM 5214-5715 aviso importante desde novembro de 2017 percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema no mês de janeiro de 2018 após muitas ligações e contatos com os mantenedores conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br para você que gosta de estar atualizado vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul-América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos fios e conversores? Venha para a loja Play Color aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Play Color você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo Ensino Médio dá mais autonomia aos estudantes O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Doze horas e vinte e nove minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresado ouvinte com o programa Analisando os Fatos Eu hoje estou aqui na companhia de Marcos Alberto De Mário grande amigo está aqui falando sobre um tema difícil a gente trouxe uma matéria que comoveu o país que envolveu a todos nós já que o apelo do pai em todas as televisões em todos os rádios pedindo oração pela sua família a matéria publicada aqui pelo Globo pais de bebê que sobreviveu após mãe ser baleada na cabeça dizem que perdoam o atirador tem até algumas participações aqui interessantes sobre isso que o Marcos já vai comentar que é em relação graças a Deus neste caso tanto a mãe quanto o bebê sobreviveram apesar de terem ficado entre a vida e a morte em estado gravíssimo e tivemos também um outro caso recente no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro em que um motorista perdeu a direção do carro acabou invadindo a areia atropelando diversas pessoas e infelizmente veio a óbito uma bebezinha de oito meses que estava ali no colo da mãe na praia no primeiro caso que a criança sobreviveu e a mãe também os pais estão dizendo que perdoam aquele que cometeu o crime no segundo caso a família disse que não perdoa tem uma ouvinte aqui Marcos que ela colocou o seguinte se eu vou pegar já o nome dela aqui se a Mônica Cristina ela coloca assim será que essa família de Belfort Rocha não perdoou porque o bebê está vivo e a mãe está bem mas o de Copacabana perdeu a filha com oito meses antes do Marcos responder isso vamos lembrar os nossos telefones os nossos contatos você pode também assim como fez a Mônica Cristina pelo Facebook você também pode ligar pra gente no 3386-1400 3386-1400 a Sheila vai atendê-los pode participar pelo WhatsApp no 984-86-7633 984-86-7633 pelo site também ouvindo a Rádio Rio de Janeiro www.radioredejaneiro.am.br você pode ver e ouvir o programa pelo site e se tiver com smartphone tablet iphone ipad vai lá no menu no canto superior esquerdo e coloque em ouça ao vivo tá bom e aí agora vamos como prometido trazer as participações já começo com esse edifício aqui da Mônica Cristina questionando será que essa família de Belfort Rocha não perdoou porque sobreviveram e aí Marcos bem Mônica nós não temos como avaliar isso mas pelo conteúdo da reportagem pela fala tanto do pai quanto da mãe tudo nos leva a que que eles estão perdoando de coração realmente independente dessa questão do filho ter sobrevivido ou não nós espíritas entendemos que em qualquer circunstância o melhor caminho é o perdão porque nós nós também cometemos os nossos erros nós também temos nossas falhas nossas imperfeições e nós não sabemos ao longo aí das encarnações que já tivemos e nesta mesma quantas e quantas vezes Deus já teve que nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade todos nós erramos então todos nós precisamos ter essa segunda oportunidade a terceira a quarta a quinta lembrando que quando Jesus falou do perdão das ofensas Pedro o apóstolo chegou a ele e fez aquela famosa indagação mas senhor quantas vezes eu terei que perdoar o meu ofensor tenho que perdoar até sete vezes e Jesus então respondeu não lhe digo sete vezes mas setenta vezes sete nós não podemos e não devemos pegar essa fala de Jesus ao pé da letra e fazer uma conta matemática de multiplicação ah então eu tenho que perdoar até quatrocentos e noventa vezes que é setenta vezes sete não é isso Jesus quis dizer que nós precisamos perdoar ilimitadamente cada ofensa que nos acontecer essa é a colocação de Jesus então é por aí que nós temos que saber agora é claro que nós entendemos a dor nós entendemos a dor do casal lá de Copacabana que perdeu o seu filho nesse atropelamento mas nós temos que entender que eles só vão conseguir continuar a vida se perdoarem porque a vida continua e isso que é muito importante ter a religião e a visão espiritual da vida quando lembrar assim meu filho morreu lá naquele atropelamento mas na verdade ele não morreu ele continua vivo na dimensão espiritual o amor que nos une continua vivo também e é muito importante nós continuarmos a existência aqui e podemos todos depois nos reencontrarmos algozes vítimas enfim no mundo espiritual para nos abraçarmos como irmãos que nós somos e de qualquer forma Mônica colocou essa questão se eles perdoaram porque a criança sobreviveu a mãe sobreviveu mas ainda assim Mônica apesar dos ouvintes nós temos que exaltar a atitude dessa família claro como ela coloca aqui na matéria está perdoado afirmou Michele Ramos da Silva ela tem 33 anos que e o seu marido diz o seguinte que ele é o Wallace Araújo ele é corretor de imóveis ele disse que teria a esperança de um dia encontrar o atirador e vê-lo também pedindo perdão a Michele ele diz não sei quando isso acontecerá pode ser daqui a um mês ou daqui a 20 anos mas eu tenho a esperança de que um dia ele aparecerá e pedirá perdão e nós o perdoaremos então isso por si só já é uma coisa que a gente deve se alegrar por ver que porque mesmo agradecidos que estão a Jesus pela sobrevivência eles foram tiveram suas vidas altamente atingidas de uma forma dramática com sofrimento terrível e se colocam dispostos a perdoar eu tenho aqui a participação o Marcos da Isabel Mirandela que ela colocou o seguinte eu perdoaria meu esposo foi assassinado por um amigo eu perdoei mas não foi fácil tudo por causa de dinheiro então nós vemos que existem pessoas que conseguem e já tem outras que tem mais dificuldade mas tudo no seu devido tempo cada um no seu momento e evidentemente que a medida que a gente estuda o evangelho de Jesus mais a gente vai se capacitando a pelo menos racionalmente perdoar eu vou até passar a palavra aqui ao Espírito Paulo no item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo que é o trecho inicial da fala dele ele diz aqui o seguinte perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor perdoai pois meus amigos a fim de que Deus vos perdoe porque se sois duros exigentes inflexíveis se tem desrigor mesmo por uma ofensa leve como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência ó ai daquele que diz eu nunca perdoarei porque pronuncia sua própria condenação quem sabe aliás se descendo ao fundo de vós mesmos não fostes o agressor quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura não iniciastes o primeiro golpe se uma palavra ofensiva se não vos escapou se usastes de toda a moderação necessária sem dúvida vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível mas é para vós uma razão para ser desindulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância quem diz quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento se dependia de vós impedir-lhe as consequências e se não o fizestes sois culpados admitamos enfim que não tentes absolutamente nenhuma censura a vós fazer e com isso não terei senão maior mérito em vos mostrar clementes então está aí a palavra de Paulo esse querido espírito aqui no evangelho segundo o espiritismo nos conclamando em todas as circunstâncias a perdoar sempre tem muitas participações aqui é difícil trazer todas mas agradecer a Xirre do Rosário nossa grande amiga da União Espírita Carlos Chagas Andréa Fernandes Maria José de Lima a Marisa Arruda a Vera Fontes a Vera Fontes fez igual a você ela contou aqui foi assaltada em 2014 na saída de uma reunião em um templo espírita por dois adolescentes armados havia acabado de comprar dois livros o Pai Nosso ela estava saindo lá do Tupiara Pai Nosso e Jesus no Lar livros esses que sempre acabo dando para alguém dessa vez foi dado para esses dois jovens só espero que tenha lido alguma página muito bem o Marcos passou pela mesma experiência Fátima Bruno um grande abraço Sônia Leite Cleide Assi Terezinha Moreira Carmelúcia Rocha a Mônica Cristina que nós já falamos a Glorinha Trindade Luciane Paulinho Eloísa Helena Pereira um grande abraço Eloísa Andréa Mara Gomes Sônia Nogueira Aline Carvalho Wagner Lúcio de Lima é muita gente aqui Salete Vitti Margarida Saito minha mãe José Santiago está aqui assistindo a gente pelo Facebook mandando um abraço para o Marcos José Osmar Carvalho José Osmar Carvalho Cris Cascardo Cláudio Fernando Liliane Oliveira Maíra Monteiro conhece a Maíra Monteiro? com certeza um grande abraço um grande abraço Jorge Luiz do Carmo disse que vai almoçar e depois dar uma olhada no programa é isso aí meu amigo obrigado já compartilhou e o José Osmar Carvalho o nosso companheiro de debate na Rio quinta-feira que geralmente está junto com o Marcos o Moisés Santos ele trouxe aqui um depoimento interessantíssimo ele falou já fui questionado em uma reunião mediúnica por um comunicante do mundo espiritual que passou por situação semelhante ele me perguntou o que eu faria se fosse comigo eu respondi que seria uma grande oportunidade para agir segundo os ensinamentos de Jesus pois se acontecer comigo não seriam nem a permissão de Deus não seriam sem a permissão de Deus se acontecesse com ele que foi o que o Marcos falou lá no início afinal o que rotulamos por mal representa na verdade o cumprimento da lei dos fluidos das atrações por semelhança e sintonia ou seja a lei de causa e efeito então consciente de que o alcance da nossa intimidade só ocorre perante as condições e fatos de natureza semelhante ao que nos permitimos realizar em algum momento de vidas passadas permaneceria disposto ao perdão pois somente desta forma conseguiríamos alcançar a paz legítima interior eu tive uma comunicação espiritual também assim que o espírito me falou se você entrasse na sua casa e encontrasse a sua família dizimada você perdoaria? não é uma resposta fácil Marcos mas aí é o que o nosso Moisés colocou muito bem é a oportunidade de colocar em prática os ensinos do Evangelho os ensinos do nosso Mestre Jesus lembrando que você perdoar é uma ação pessoal que sai de você é unilateral porque independe do outro você pode escolher perdoar e pode escolher não perdoar isso vai ser lá com você entretanto é preciso entender que existem consequências tanto para o perdoar quanto para o não perdoar o perdoar vai trazer para você a leveza de espírito a paz de consciência e que você está no esforço de compreender o próximo compreender a lei divina e colocar em prática o Evangelho o não perdoar vai trazer inquietação íntima vai carregar sobre você esse manto do ressentimento da mágoa da raiva e o desejo de vingança que muitas vezes fica oculto mas que está ali latente olha que bonito aqui também Marcos a Bianca de São Gonçalo olha o depoimento dela boa tarde Eduardo Equipe boa tarde Bianca o meu irmão foi assassinado por um amigo e vizinho nosso numa passagem de ano foi triste para a nossa família principalmente a minha mãe nós também perdoamos o rapaz então nós estamos vendo aqui vários depoimentos de que sim é possível perdoar não é uma coisa totalmente irreal talvez seja para uma dificuldade nossa mas nós temos aqui vários depoimentos que mostram que pessoas que passaram por situações graves conseguiram também perdoar também agradecer aqui a participação da Rosa de São Gonçalo ela diz que o tema é difícil mas todos nós caminharemos rumo ao perdão das ofensas perdoar é amar quem sabe amar verdadeiramente sabe perdoar é verdade a Edna do Valqueire ela diz quem somos nós para não perdoar se Jesus perdoou a todos se não perdoarmos o nosso próximo o planeta nunca vai evoluir é verdade aliás Jesus quando foi questionado qual seria o maior dos mandamentos ele recordou claro o famoso primeiro mandamento lá dos dez mandamentos recebidos por Moisés que amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas de toda a tua alma só que ele diz que existia também um segundo mandamento tão importante quanto o primeiro amarás ao teu próximo como a ti mesmo porque o que rege o universo o que rege a vida é o amor e nossos ouvintes tem muita razão a fazer essa colocação porque é no amor que nós vamos nos entender é no amor que nós vamos nos melhorar é no amor que nós vamos acabar com a violência é no amor que nós vamos também acabar com a injustiça social com a miséria com a desonestidade com a corrupção enfim todos esses males esses vícios que ainda estão aqui assombrando a nossa sociedade não existe outro caminho é o amor mas por que eu tenho que amar o meu próximo porque ele é seu irmão ele é filho de Deus tanto quanto você não, mas ele só faz o mal aos outros e a mim também bom, mas é que ele ainda está equivocado ele ainda não está sensível talvez ele não tenha recebido as oportunidades que precisaria receber para conhecer o amor então eu preciso dar essa oportunidade é claro que ele tem que responder perante a lei humana se ele cometeu o mal sim porque a lei é necessária ele haverá de responder pelas consequências dos seus atos perante a lei divina sim com toda a certeza mas Deus é pai de bondade de misericórdia ele não é implacável na sua justiça como nós também não podemos ser e sempre lembrando que se daqui a pouquinho eu cometer um deslize pisar no pé de alguém eu vou pedir perdão não vou eu vou pedir uma segunda chance então porque ele não merece também essa oportunidade de se refazer para conhecer o amor agradecer aqui também a Heloísa Helena acabou de mandar outra mensagem dizendo que o programa está excelente muito bem conduzido nós que agradecemos a sua participação a Xirri do Rosário que está hoje eu Xirri do Rosário de Ramos acho que de momento ficamos revoltados cheios de ódio mas depois temos que entender e mais tarde tentar perdoar ela vai falando de um processo a gente no momento fica chocado fica com raiva mas depois com o tempo a gente vai por isso que é importante o estudo da doutrina espírita uma religião em nossas vidas que a gente no primeiro momento é aquilo que nós somos depois a gente para pensa em Jesus pensa na doutrina e ele fala não, eu preciso perdoar isso já está entrando começa na nossa mente e depois um dia vai chegar no nosso coração por isso que é o processo ela tem toda a razão é o processo muito bem é isso aí mesmo e lembrar que perdoar é um ato de inteligência porque você poderá ter seu equilíbrio espiritual seu equilíbrio orgânico e trocar sua vida para a vida agora vamos fazer o seguinte os ouvintes vão ter que exercitar o perdão agora durante o programa por quê? já vai ter que começar perdoando porque eu vou mostrar aqui quem está vendo pelo facebook ou pelo site tem um livro aqui vamos ver se o Caio consegue mostrar o livro aqui o nome do livro é superando aflições o autor acho que vocês conhecem é bem famoso chama Marcos de Mário Marcos dá uma pinceladinha sobre esse livro aí esse livro é uma coletânea de textos que foram publicados no jornal Correio Espírita onde eu tenho a coluna em defesa da vida publicada mensalmente e são textos que defendem a vida em todas e qualquer circunstância e portanto trata de os mais variados temas das dificuldades e problemas que enfrentamos aqui na nossa existência terrena sempre à luz da doutrina espírita alguns textos foram revisados com o intuito de formar esse livro superando aflições que é aquele livro terapêutico o livro para todos os momentos para todas as horas quando você está explodindo quando a coisa está acontecendo você vai lá abre e lê é isso aqui mesmo está certa e por que o pessoal vai ter que exercitar o perdão só tem um só tem quem não receber quem não conseguir ganhar e como é que faz para ganhar esse livro atenção o primeiro a ligar para o 3386 1400 e a Sheila atender ganhou o livro então o primeiro que ligar para a Sheila está nas mãos da Sheila agora quem ligar primeiro vai ganhar o livro quem não ganhar já vai ter que nos perdoar é verdade porque só tem um mas assim pode encontrar facilmente os livros do Marcos De Mário assim nas livrarias distribuidoras espíritas normalmente entra pelo facebook que ele também orienta sim sim com certeza fiquem tranquilos Marcos falta aí 5 minutinhos continuo agradecendo aqui a todo mundo que está participando a Fátima de Jacaré Paguá ela diz que perdoar é libertador e é verdade o perdão faz bem sobretudo para quem perdoa então por isso que a Fátima colocou isso aqui muito bem o Antônio de Cordovil ele diz que também teve uma experiência nesse sentido sofreu uma tentativa de assalto mas conseguiu se desvencilhar ficou muito nervoso só que desejando o mal àquelas pessoas que tinham feito isso minutos depois já no metrô ouvindo a rádio Rio de Janeiro o programa falava exatamente do primeiro direito humano o direito à vida fiquei frio e passei a ter melhores pensamentos então quer dizer olha a rádio Rio de Janeiro ele tinha acabado de sofrer a tentativa de assalto e estava com raiva e ligou na rádio Rio de Janeiro aí já foi esfriou se acalmou e é isso mesmo então agradecer também o pessoal que continua aqui no Facebook Esther Estelita Salete Vite a Rejane Prado Lima Francisca Liduína da Silva mais quem aqui a Carmen Lúcia continua mandando mensagem Janaína Argolo Francisca de novo Vera Lúcia Claudina Maria e Ana Duarte um grande abraço Aninha a Marlene sempre escutando a gente também lá no na União Espírita Carlos Chagas quais as considerações finais Marcos sobre esse tema tão importante mas tão difícil em nossas vidas que é o perdão nós estamos precisando muito de Jesus em nossos corações quando nós colocarmos Jesus no nosso coração e começarmos a nos trabalhar para seguir as lições do Evangelho nós vamos começar a ter menos problema para perdoar porque vamos entender que nada nos acontece por acaso que todos nós temos os mesmos direitos de prosseguir de viver de aprender de ter novas oportunidades e que o nosso destino é a perfeição é a felicidade absoluta e que nós só vamos conseguir fazer isso quando aprendermos a nos amar quando nos entendermos enquanto irmãos que nós somos então nós temos escrito muito isso nas nossas obras artigos enfim nas nossas palestras dessa importância de amarmo-nos então seja lá o que for que esteja acontecendo quem fez ou deixou de fazer qual é a circunstância quem foi envolvido não importa é preciso perdoar porque perdoar é ato de amor de amor a si mesmo de amor ao próximo e de amor a Deus acho que você já está respondendo aqui a Fátima Macilo que ela fala assim como perdoar quem nunca lhe pediu perdão quem nunca se arrependeu bem você tem que fazer o pedido você perdoa ele faz as suas escolhas tem o livre-arbítrio mas nós não temos que nos preocupar com isso porque ele vai chegar o tempo em que ele vai sim se arrepender e quando ele se arrepender ele vai chegar a você seja nesta existência ou no futuro e nós vamos nos abraçar como irmãos quem ganhou o livro aqui Superando Aflições de Marcos Demário foi a ouvinte Carmen Lúcia de Bento Ribeiro palmas para ela então quem não ganhou vamos perdoar esse tal perdão era só um livro mas aí vamos na livraria vocês vão encontrar o livro Superando Aflições com Marcos Demário se não conseguir achar entre em contato com ele pelo Facebook pode à vontade facilmente vocês vão conseguir e lembrando aí dessas histórias que nós pudemos compartilhar dos ouvintes muita gente aqui colocando que perdoaria sim vou mostrar aqui o livro de novo o Cristiano está me fazendo um sinal aqui eu estou boiando aqui Cristiano Moreira apresentador do Clube da Fraternidade agora eu entendi e nós vamos agradecer por vocês que compartilharam as suas histórias por vocês que porque não é fácil falar sobre as próprias experiências muitas delas amargas e a gente quer aproveitar aqui o Cristiano está lembrando bem para você falar Marcos nesse minutinho final sobre o IBEM assim que é o Instituto Brasileiro de Educação Moral é uma organização não governamental que trabalha no campo da educação o projeto Escola do Sentimento nós fazemos palestras treinamentos cursos levando todo um projeto para as escolas um projeto de educação moral para humanizarmos a escola dinamizarmos a sua metodologia de ensino quem quiser conhecer o trabalho do IBEM acesse a internet o site é www.ibeneduca.com.br então nós agradecemos mais uma vez o Marcos de Mário agradecemos aos ouvintes Cristiano Moreira que está ali nos assessorando dando a luz aqui no estúdio Caio operando as câmeras o Claudinho a Xelinha lá no telefone a Xelinha está desesperada recebendo milhões de ligações pedindo o livro do Marcos de Mário mas já foi ouvinte sorteada Carmelucci gente vou trazer o Marcos de Mário de volta ele promete da próxima vez trazer uns 10 livros para sorteio já certo fica a promessa aí então tá bom vamos exercitar o perdão que a gente não consiga ainda perdoar do nosso coração pela nossa dificuldade mas vamos começar a exercitar o perdão na nossa consciência no nosso raciocínio é o primeiro passo para um dia verdadeiramente aprendermos a amar e perdoar muita paz e até o próximo Analisando os Fatos se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade e faça parte da Fraternidade